E na última terça-feira, a Cláudia Faria, proprietária do supermercado Marcopan, ela foi reeleita presidente da Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Uma entidade como o SICODO Crede Alto, que tem uma importância muito grande aqui para o desenvolvimento do comércio da nossa cidade. Ela está aqui para conversar com a gente. Bem-vinda, Cláudia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Joia. Cláudia, fala para nós dessa reeleição. Aceitou o convite novamente para continuar dirigindo a entidade, a Associação Comercial? Então, Edgar, a início a minha intenção não era de recandidatar. A gente esperava que surgisse aí uma chapa nova com um pessoal novo, mas a gente esperou até o último momento não apareceu. Aí, assim, o pessoal da diretoria sempre do meu lado me apoiou. Então, a gente resolveu, né, continuar nessa empreitada, né, na CE, que em janeiro agora completa 50 anos, né, uma instituição de uma longa história bacana aí. 50 anos. Nossa, tem muita história, né, Cláudia? Muita. Cláudia, dirigir uma entidade como a Associação Comercial ou qualquer outra tem as suas dificuldades naturais do dia a dia. Mas você foi muito guerreira, muito firme nesse período que atravessou na pandemia, né? Você sabe muito bem que a Associação foi muito cobrada pelo comércio, pelas pessoas, imposturas, imposicionamentos. E como que foi isso? Olha, a CE procurou agir da menor maneira possível, né? Apoiando sempre o associado, entendendo que viveu um momento difícil, né, o fechamento do comércio foi difícil, né? Então, assim, e a gente sempre procurava explicar que a CE a todo momento estava ali, batalhando da maneira correta, né, junto com o seu lado jurídico. Então, tudo que foi possível para a CE fazer foi feito, sabe? Isso a gente tem plena certeza que a gente lutou, a gente fez o que foi possível para tentar deixar o comércio aberto, mas, porém, de gara, entendendo a saúde. A gente viveu uma coisa que a gente nunca esperou viver no mundo, né? É verdade. Uma pandemia, então a gente tinha que pesar a saúde e o comércio. E a CE tentava equilibrar os dois lados. É verdade, eu acompanhei isso de perto e vi que realmente vocês tiveram ali muita firmeza, uma postura de tentar fazer essa, uma postura diplomática mesmo, né? De tentar encontrar o equilíbrio e olhar para os dois lados. Ô Cláudia, e como que você está vendo agora com essa queda dos números da Covid aqui em Pui, na região? Você está observando que o comércio já está tendo um retorno, um reflexo melhor? Ah, sim, com certeza. Ontem foi até a carreata da CE, você vê a alegria do pessoal, acho que tinha muito tempo que tinha uma carreata tão bonita igual foi ontem, sabe? Que bom, cara. E, assim, o ano que vem a gente está com várias ideias, vários projetos, então, assim, eu acho que, sabe, vai crescer, vai melhorar, igual já está melhor na cidade, então, assim, a gente está com uma fé, sim, incrível, assim, que vai melhorar, que vai, vai, essa pandemia vai dar uma acalmada, né? É isso que a gente espera, poder fazer aquilo que a gente não pôde fazer, né, durante aquela pandemia. Sim, todos nós ficamos travados, né, em relação ao que podia ser feito ou não e tivemos as nossas dificuldades. Agora, me diga uma coisa, pode completar. É, e assim, falando que a gente nunca deixou de trabalhar e de ajudar o associado, sabe? A gente estava sempre ali, sempre ajudando, sempre fazendo o que era possível, né? Eu, tanto eu como a equipe da CE, que eu falo assim, que graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa, né? Realmente, um time campeão. É, eu acho que a gente sozinho não faz nada, a gente precisa de um time do lado da gente. É verdade. Claudio, tivemos ontem a carreata, a abertura do Natal na cidade e agora vem os horários, né, de funcionamento do comércio, tem lá no Facebook da Associação Comercial e qual que é a expectativa para esse final de ano? Como é que o comércio está sentindo aí os empresários em relação às vendas? Eu acho que, não, melhorou bastante, né, Edgar? O pessoal não tinha como sair, não tinha, mas assim, com todo mundo que eu converso, só tem falado que tem melhorado, né? Até eu mesmo que sou empresária, tenho supermercado, tenho buffet, então assim, melhorou bastante. Então a expectativa é muito boa. Que ótimo. Claudio, qual que é a sua mensagem que você deixa aí para os associados, para a comunidade em geral, sabendo da importância e da força que tem uma associação comercial? Então as pessoas têm que saber, têm que conhecer um pouco mais sobre a associação para fazer parte, né? Gente, a minha mensagem é para a população, né? Eu acho que a gente compre no comércio local, valorize o que é nosso. É daqui que a gente gera emprego, né, tira o sustento. Então vamos valorizar mais o nosso comércio, porque eu acho muito importante a valorização. É, tendo em vista que nós vimos na pandemia, por exemplo, obrigatoriamente o comércio teve que fechar. Isso. E o caos que isso gerou. Agora, se as pessoas às vezes deixam de comprar aqui no município, vai comprar em outros lugares, pode acontecer. Ah, não está vendendo, eu vou ter que demitir um funcionário aqui e outro aqui. Então essa valorização é muito importante. É muito importante. E eu conto com o pessoal da Onda para, né, ajudar a CE nessa campanha de valorização do comércio local. Que bom, Cláudio. Eu quero dizer que nós estamos aqui sempre às ordens que você precisar para a gente, nós temos interesse em fazer essa promoção também, incentivar as pessoas a fazer compra aqui no comércio, na cidade, no município. Então pode contar com a gente. Eu quero te parabenizar, né, por ter exercido esse mandato aí na Associação Conversal e pela coragem de ter aceitado novamente. Você é uma mulher de muita fibra, muita garra e isso é importante, né? A mulher presente ali no comando da entidade, que tem uma importância muito relevante aqui no município. Parabéns e sucesso na sua trajetória aí. Obrigada, Edgaria. Obrigada a todo o pessoal da Onda aí pelo carinho, pelo apoio. Agradeço de coração.